Você vai abrir o WhatsApp de vocês, aí você vai apertar aqui em cima nas três bolinhas e depois em configurações, tá? Aí depois eu vou em uso de dados, ok? E aqui a gente chegou na opção que a gente quer, que é essa aqui, ó. Download automático de mídia. Esta opção aqui que eu estou procurando. Então, olha só, as mensagens de voz sempre são baixadas automaticamente para a melhor comunicação possível. É aquilo que eu estava falando para vocês. Se você grava uma mensagem e manda para uma pessoa, sempre a pessoa vai receber aquela mensagem, tá? Agora, se eu estiver encaminhando um áudio, né, ou uma música, enfim, se eu estou encaminhando um áudio para outra pessoa, aí encaixa nesse download automático. Então, vamos entender aqui como que ele funciona. Então, primeiramente, você tem que achar essa opção aqui, ó. Download automático de mídia. E aqui embaixo são essas três opções aqui que são as mais importantes. Que é ao utilizar os dados móveis. Aqui é quando conectado ao Wi-Fi, né, ou seja, que é a internet, aquelas internets que a gente contrata, né, por exemplo, da NET, da GVT. São internets que a gente tem em casa, tá? Em casa, empresa, ou seja, essa primeira opção é uma internet que você tem na rua. Que é, que quem te entrega essa internet são as operadoras de telefone, como, por exemplo, a TIM, a Vivo, a Oi. E aqui embaixo é aquela internet de casa. E aqui, ó, em roaming, eu não vou explicar direito como que é. Na verdade, eu vou até explicar, mas depois de explicar essas duas opções que são as mais importantes, tá? Então, a gente vai começar aqui em ao utilizar dados móveis. Então, essa opção aqui, que é a opção que você vai apertar. Então, beleza, você vai apertar. E aqui vão ter quatro opções. Que é o quê? Que é fotos, áudio, vídeos e documentos, certo? E todas as minhas aqui, ó, estão desmarcadas. Se vocês repararem, as três aqui estão desmarcadas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar marcado foto. Então, ou seja, quando eu estiver utilizando dados móveis, se essa opção de fotos estiver marcada, significa que as fotos vão ser baixadas automaticamente. Então, é isso. O que esse quadro está me dizendo é isso. Se eu deixo todas as opções desmarcadas, significa que eu não quero que isso aqui que está desmarcado baixe automaticamente. Então, é aqui que a grande mágica acontece. E a gente está mudando as configurações dos dados móveis, ok? Então, sempre quando eu estou em dados móveis, eu deixo tudo desativado. E vou dar ok aqui. Agora, a gente vai para a segunda opção aqui embaixo, que é quando conectado ao Wi-Fi. Então, eu vou apertar aqui e aqui eu deixo, geralmente, eu deixo áudio e deixo documentos. Então, eu não coloco fotos nem vídeos. Então, perceba que a gente tem só duas maneiras de conectar na internet. Ou é através dos dados móveis, que é aquela internet que a gente está andando na rua e tem ela, ou é dentro de casa. Então, são essas duas alternativas. E essas duas alternativas estão englobadas aqui, ó. Então, dados móveis e quando você estiver conectada ao Wi-Fi. E aqui, você pode decidir também. Você pode decidir se você quer que baixe fotos, que você quer que baixe vídeos e tudo mais. Eu deixo áudio e documentos ativos quando eu estou conectado na minha internet aqui em casa. Então, é assim que eu deixo meu celular. E aqui, eu deixo meu celular.